A Galeria das Flores mostra uma linda festa de chá de cozinha, ratificando assim que ela executa todo tipo de evento, como batizados, chás de bebê, festas infantis, 15 anos, formaturas e casamentos. Tudo elaborado com muito carinho e profissionalismo. A Galeria das Flores, a certeza do sucesso na decoração da sua festa.